Hoje é dia de Santa Genoveva. Santa Genoveva nasceu em Nanterre, próximo a Paris, na França, no ano de 422, dentro de uma família muito simples. Desde cedo ela foi discernindo o chamado de Deus a seu respeito. Quando tinha apenas oito anos, um bispo chamado Dom Germano estava indo da França para a Inglaterra em missão. Passou por sua terra para uma celebração e ao dar a bênção para o povo, teve o discernimento no Espírito Santo e chamou aquela menina de oito anos para a vida consagrada. A resposta dela foi que não pensava em outra coisa desde pequenina. Santa Genoveva queria ser totalmente do Senhor. Não demorou muito tempo, ela fez um voto a Deus para viver a virgindade consagrada. Com o falecimento dos pais, dirigiu-se a Paris para morar na casa de uma madrinha e ali viveu uma vida de oração e penitência, de oferta a Deus para a salvação das almas. Então ela foi ficando conhecida pelo seu ardor, pelo seu amor e pelo desejo de testemunhar Jesus Cristo a todos os corações. Santa Genoveva morreu em 512, aos 90 anos de idade. Seu corpo foi levado para a Igreja dos Santos Apóstolos em 1129. A França, especialmente Paris, estava desolada por uma peste chamada Doença dos Ardentes. Estevão, bispo de Paris, pediu ao povo que invocasse a intercessão de Santa Genoveva e imediatamente as curas começaram a aparecer, até que em poucos dias a peste desapareceu. Foi chamado de Milagre dos Ardentes. A partir disso, o Papa Inocêncio II ordenou celebrar-se todos os anos a sua memória. Vamos à oração? Deus nosso Pai, por intercessão de Santa Genoveva, afastai de nós a peste, a fome, as guerras. Saibamos defender nossa dignidade de cidadãos livres e de filhos de Deus, que nos chamou a viver na paz e na justiça, deixando de lado interesses mesquinhos e individualistas. Dá-nos, Senhor, a coragem e a abnegação de Santa Genoveva, que soube praticar o Evangelho servindo aos irmãos e que obteve na oração forças para debelar o perigo da opressão e o desespero da fome. Jamais nos falte a vossa proteção e auxílio nas dificuldades pelas quais passamos. Amém! Santa Genoveva, rogai por nós!